E a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Paulo tomou posse nesse domingo. Uma banda de música recebeu os convidados e os vereadores que irão compor a mesa diretora da Câmara Municipal. José Pólice Neto, do PSD, mesmo partido do prefeito Gilberto Kassab, foi reeleito presidente da casa com 49 votos. Claudinho de Souza, do PSDB, será o primeiro vice-presidente. Dalton Silvano, do PV, o segundo vice-presidente. O governo, mais uma vez, terá maioria. A aprovação de projetos prioritários é considerada uma corrida contra o tempo, porque 2012 é ano de eleições. A primeira prioridade é a de habitação, que já foi discutido no segundo semestre do ano passado com bastante intensidade. Logo depois dele, o de educação, porque ele entra numa engrenagem do debate nacional, porque o plano nacional de educação também deve ser deliberado até o final do ano que vem. Depois o de circulação, esse que trata da mobilidade, que deve acontecer ali no final do primeiro semestre.